Oi gente, o meu nome é Luana e para o vídeo de hoje de transcriptômica eu trouxe esse artigo que fala sobre o perfil de transcriptoma de célula única do cérebro humano dependente de algo. Essa aqui é a capa do artigo que eu escolhi. Então, o artigo teve o objetivo de avaliar as diferenças de expressão gênica entre alcoólatras e pessoas saudáveis em tipos de células já conhecidas e já estudadas na ciência. Foi usada uma sequência de SQRNA em tecidos cerebrais congelados que foram extraídos de 16.305 núcleos para quatro pessoas saudáveis e quatro pessoas que eram dependentes de álcool. E foi analisado que o córtex pré-frontal, que seria o PFC, ele estava associado a recompensas, né? Estava associado com questão de recompensas cerebrais cada vez que você utilizava mais o álcool e também nas alterações transcriptômicas associadas a esse PFC. Bom, aqui nos resultados de discussão, foi utilizado para análise algumas células já conhecidas, como os neurônios excitatórios, os astrócitos, oligodendrócitos, neurônios inibitórios, células progenitoras oligodendrócitas, microglia e também células endoteliais. E esses são, aqui no último tópico, alguns genes que tiveram um grande volume dessas células, como, por exemplo, nos neurônios excitatórios teve mais o enriquecimento do SNCA, o astrócitos teve mais o enriquecimento do BCL2, os oligodendrócitos do P2RX7 e assim por diante. E também foi analisado que pouco mais da metade dos genes, cuja expressão foi maior, foi em astrócitos que envolviam uma sinalização de um interferon. Bom, também foi analisado que esses grandes números de astrócitos que foi observado nessa pesquisa estava relacionado a doenças crônicas que o álcool pode trazer. Então, foi analisado os DEGs, que seriam os genes expressos diferencialmente, e eles foram desenvolvidos mais nesses astrócitos, que estavam envolvidos em neuroinflamações e nas mortes de células cerebrais por apoptose. E também foi detectado, além disso, uma grande massa desses DEGs na microglia também, mais específico em alguns genes. Mas foi também detectado uma grande massa desses DEGs na microglia. E por último, a GWAS, que seria a associação de todo o genoma, confirmou que a natureza poligênica de doenças complexas, particularmente para transtornos psiquiátricos, eles incluíam muito a dependência de álcool, também a comparar com esse enriquecimento dos DEGs. Também foi observado que o enriquecimento desses astrócitos com essas DEGs tinha associação a esses transtornos psiquiátricos. E, além disso, a análise dos transcriptomas dos astrócitos, ele teve uma grande ligação com fatores de risco genéticos que podem levar a doenças ligadas a uma continuidade genealógica. E também os genes, para concluir aqui, os genes de PGC, eles também foram observados e foi descoberto que esses genes de PGC estavam muito ligados também à imunidade do indivíduo. Então, aqui estão alguns gráficos. Esse aqui embaixo, ele ilustra muito como a microglia é em pessoas dependentes de álcool, em comparação com as de controle. Também os astrócitos tiveram um pouquinho mais. E aqui fazendo mais uma comparação. Também os oligodendrócitos, eles tiveram uma grande alta em pessoas dependentes de álcool. É saudável, comparando com uma pessoa dependente de álcool. É muito diferente, ela altera muito. Os astrócitos também. Eles são muito diferentes de um indivíduo para o outro. E também os oligodendrócitos, bem significativa. Aqui, um outro gráfico. Os neurônios excitatórios, os oligodendrócitos, né? Só que de uma forma... de um gráfico diferente. Bom, aqui também dá para ver nesse primeiro gráfico que os astrócitos de proteínas codificantes foram achados em... foram muito enriquecidos e um pouco menos em astrócitos não codificantes, os principais. Aqui, outro tipo de gráfico mostrado também de forma diferente. E também aqui mostrando todos os tipos de células que foram analisados aqui embaixo e cada gene específico que foi analisado, né? Como o FN, FMN1, o PID1 e assim por diante. Bom, e a conclusão que pode se tirar é que o enriquecimento de cada célula foi relativo e específico de cada um, né? Deu para observar que uns eram mais elevados do que outros e que todos foram ligados a neuroinflamações pelo abuso de álcool. E também que muitas DEGs foram encontradas em astrócitos, oligodendrócitos e na microglia em relação a outros neurônios, indicando que as células gliais elas devem ser dadas mais atenção, uma atenção especial em futuros estudos de álcool associados a essa expressão gênica. Então, pode-se observar que elas tiveram uma grande modificação em pessoas dependentes de álcool. Também pode salientar aqui que todos os doadores foram obrigados a cumprir alguns critérios, né? Como, por exemplo, eles tiveram que ter... Todos eles precisaram ter uma ausência de traumatismo crâniano no momento do óbito, uma ausência de transtorno no desenvolvimento, não podendo ter acidentes vasculares cerebrais recentes, sem história de distúrbios psiquiátricos ou neurológicos e sem história de abusos de outras drogas além do álcool. E também é bom sinalizar que o artigo utilizou técnicas de alinhamento, normalmente como a gente usa em aplicativos, em programas que a gente usa, como o FASTA, para fazer esse alinhamento desse genoma que eles procuraram. E aqui são as referências que eu utilizei. Todas as referências desse artigo e todos os gráficos, as fotos, foram utilizadas desse artigo. Todo foi montado baseado só na referência do artigo mesmo. E obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.